Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje estamos continuando o vídeo 2, ritmo de rock. No vídeo 1 a gente já fez bastante sobre o rock, o ritmo de rock, agora a gente está indo para o vídeo 2, tá? Depois eu vou mostrar o que a gente já fez, você já deve ter assistido o vídeo 1, vamos lá para o vídeo 2. O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo baterias de ritmo de rock, tá? A ideia é trazer para o canal todas as variações de bateria, tanto para você que é baterista mesmo, e toca o ritmo de rock, gosta de rock, enquanto você quer produzir sua música e não sabe como montar a bateria. Então a gente está indo desde a bateria mais simples, né? Kick, caixa, kick, caixa, ximbal bem simples, até ximbal mais aberto, fechado, tudo isso. Com essa base, praticamente qualquer música de rock, você vai conseguir fazer aí, né? E caso você tenha, só pena só que violão, você pode usar como acompanhamento também. Seja muito bem-vindo, meu nome é David, todos os dias tem vídeo novo sobre música, produção musical, mercado da música aqui no canal. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha, que a gente vai continuar a parte 2 de ritmos de rock. Vamos lá para a tela, a gente precisa de já começar o vídeo. Olha que legal. Eu vou relembrar só o que a gente viu no vídeo 1, tá? Aqui em cima, eu deixei o que a gente já viu, eu vou acumulando, tá? São 5 ritmos por vídeo, tá? Eu vou só mostrar o que a gente já viu. A gente já viu esse primeiro que a gente fez, que era o quê? Era aqui, só para explicar melhor para quem está assistindo agora, tá? Eu tenho várias, eu vou mostrar sempre em 3 formas para vocês, tá? A primeira forma é essa daqui, tá? Eu tenho o instrumento kick, ok? Então, no caso aqui, ó, rock é 4x4, tá? E a gente vai trabalhar sempre a 100 bpm, ok? Nesses vídeos de rock. Então, vamos lá. Depois, quando for funk, 130, eu vou trabalhar mais na maioria das músicas, uma média das músicas, tá? Rock vai 110, 80, 90, mais ou menos assim que você vai encontrar. Vamos lá, então, o ritmo de rock. Esse primeiro é bem simples, né? É kick, aqui é o kick, ok? Tá vendo que é o nome do instrumento aqui, kick, ok? Para vocês terem referência. E aqui é snare ou caixa. Então, esse daqui é basicamente assim, 1, 2, 3, 4, ok? Tá vendo assim, umzinho? 1, 2, 3, 4. Então, é 1, kick, 2, caixa. 1, kick e 2, caixa. 1, kick, 2, caixa. 3, kick, 4, caixa. Então, é tum, tá, tum, tá. E mantendo o chimbal sempre em 1, 2, 3, 4, marcando. Vamos ouvir? No vídeo 1. E eu vou mostrar sempre também o score. Então, você que toca a bateria, lê. Para a bateria, você consegue ler música para a bateria. Mesma coisa, ó. Aqui é o chimbal. Tss, 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 tss. Tá vendo? É xizinho aqui. E só para falar isso, na clave de sol, seria um fá, né? Mas aqui para a bateria, seria o chimbal. Tss, 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 tss. Aqui é o kick, tá, ok? Seria um mi na clave de sol, ok? Aqui seria um si, mas aqui seria o kick, caixa, kick, caixa. Você pode ler assim. Tum, pé, né? Tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. E tss, 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 junto, sempre batendo junto, ó. É isso. E eu sempre vou mostrar também para vocês, tá? Uma outra variante que é desse jeito aqui. Acho que é legal para vocês verem também, tá? É um resumo daquele outro, que fica mais fácil de ver também, ó. Kick, caixa, kick, caixa. Kick, caixa, kick, caixa e chimbal. Mesma coisa. É só representação, tá? Esse é o primeiro. Vamos lá para o segundo. No vídeo anterior a gente viu todos esses, tá? Legal? O terceiro que a gente viu, só para a gente relembrar, né? Para ir aquecendo, depois a gente vai fazer mais cinco variações de rock nesse vídeo. Ritmo de rock, cinco novas variações de ritmo de rock nesse vídeo. Se você toca bateria, fique ligado que você vai aprender muita coisa nova sobre rock e outros ritmos também. E agora para o próximo, né? Esse outro ritmo que ele é tum-tá, tum-tum-tá, tá? Vamos lá ver, então, esse outro ritmo. Cada ritmo é legal, porque se você for produtor musical, ou estiver produzindo, você pode vir aqui e consultar a posição, né? Porque é um, dois, três, quatro. Então vai ser um kick em um, um kick em três, um em dois e meio, e a caixa sempre em dois e em quatro. Tudo isso eu vou disponibilizar também no canal como arquivos de acompanhamento, tá? Você toca violão, guitarra, baixo, você pode usar esses arquivos como base, né? Caso você queira treinar, você já vai ter um arquivo disponível no canal também. É que é o quinto ritmo que a gente fez, que era tum-tum-tá, 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 tá? Ok? Mantendo sempre o chimbal em um, dois, três, quatro. Vamos ouvir? Música Legal! Matamos saudade, vamos lá para o novo então. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse daqui, tá? Eu vou copiar ele e vou fazer o que? Eu vou colar ele aqui embaixo, tá? A partir de agora eu vou usar essa bateria de baixo, que é a mesma coisa, e essa vai ficar muda. Então vamos trabalhar só na trilha de baixo. Agora é uma trilha nova, tá? Eu vou colar ela aqui. A gente começa a partir daqui neste vídeo. Eu vou esconder as... Aqui eu vou colocar... É... Eu vou colocar a bateria vídeo 1, porque assim a gente vai ter uma referência também de todas as baterias que a gente já fez. O rock vídeo 1, perfeito? E vou esconder a trilha, assim não fica muita coisa visível. Vamos trabalhar nela. Então vamos fazer o que? O que a gente vai fazer a partir daqui, né? Então, ritmo de rock parte 2. Vai ficar bem legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um kick duplo, ok? É caixa e jogar o kick mais perto da outra caixa. Kick duplo, caixa. Esse não precisa mais, ok? Então a gente vai deslocar o kick que estava no 3 para o 3 e... Opa, pera aí. O kick que estava no 3, a gente vai deslocar para o 3 e meio. Aqui, olha que legal. Legal? Então é outro ritmo de rock. É legal com isso, você já vai poder... Opa, essa música eu já conheço, né? Legal, vamos lá. Então vai ficar assim. Tum, tum, tá. Tum, tá. Ok? Vamos ouvir. Tum, tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Bonito, hein? Bem legal. Você reparou como o ritmo de rock, ele permite muitas variações. Você tem muita possibilidade aí de trabalhar kick e caixa. A gente já está trabalhando chimbal, kick e caixa, tá? Ainda não estamos trabalhando tom. Só rock, esse daqui já é a sexta variação. Vamos lá. Mais uma variação do ritmo de rock pra vocês. Tô duplicando novamente, tá. Como é essa aqui a gente guarda. Vamos pra agora trabalhar essa variação. Mais uma variação do ritmo de rock. O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar... Eu vou usar um kick simples, tá. No primeiro compasso. Caixa e kick. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Kick simples, né. Aqui, caixa e kick. Eu vou trocar esse kick pra cá, tá. Então, o kick vem pra cá. Kick simples, caixa e kick, ok. Aqui, ritmo de rock, hein. Muita coisa legal. E o que eu vou fazer agora? Eu vou manter a mesma... A outra parte exatamente igual. O que eu fiz basicamente? Eu deixei de vez de kick duplo. Kick simples, caixa, kick e kick. Kick e caixa, tá. Então eu ficaria assim. Tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Já é uma outra variação do rock, hein. Você vai ver quanta música usa isso aqui. Depois você vai começar a lembrar das músicas. Legal, hein. Então temos aí mais uma variação do ritmo de rock, rock and roll total. Já tá sacando, né. E é legal porque conforme a velocidade, muita música de rock, o baterista toca isso. E você que é baterista, é legal pra você ir treinando, né. Você já vai tendo cada uma das variações, você pode ir treinando a bateria. Essa que é a ideia também. Depois eu vou colocar cada uma dessas variações com a partitura dela também, com mais tempo. Pra você poder acessar o vídeo direto. Ritmo de rock 7. Você vai direto, você já sabe que é esse ritmo, tá. Vamos lá. Ritmo de rock 8. Vamos lá criar uma bateria de ritmo de rock 8. Isso também é chamado de patterns, tá. Padrões também. Então vamos lá. Rock 8 sendo criado. Vamos lá ver. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Kick, kick, caixa, kick, 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 caixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um bumbu duplo no começo, aqui nessa variação, tá. Bumbu duplo, caixa, kick, 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 caixa. Vai ficar assim. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. Beleza? Tum, 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 tum. Tum, tum. Tchau, tchau. Então é isso, tá? A gente já tem mais essa variação aqui, tá? Tum, tum, tá? Tum, tum, tá? Vamos lá, esse vídeo são uns 5 ritmos de rock adicionais, tá? Vamos lá, mais um, que era o nono ritmo de rock para bateria. Vamos criar agora a nona variação. Essa daqui, o que eu fiz? Eu busquei os mais tocados em rock, tá? Com várias fontes, pessoal que é baterista também, eu pedi um pouquinho de informação. Esses são os mais tocados, de in rock aqui pra gente. O que a gente vai fazer nesse? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um kick, tá? Caixa, kick, 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 caixa. Tá? Vai ser assim, então vamos lá. No começo começa um kick simples, ok? Caixa, kick, aqui nesse ponto, tá? Caixa, kick, daí kick, kick, caixa. Então eu vou colocar esse kick aqui. Olha uma variação, como muda, hein? Agora vai ficar... Tum, tá, tum, 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 tá. Tum, tá, tum, 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 tá. Vamos ouvir? É legal, porque aqui a gente vai idealizando, né? Tum, tá, tum, 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 tá. E o software reproduz, né? O que a gente imagina. Essa que é a parte legal, né? Dessa parte mais avançada de produção musical. Então vamos lá. Ritmos de bateria de rock. Rock número 9. Vamos, ritmo número 9. Ritmos de bateria de rock. Então aí, mais uma variação. Só vou fazer uma coisinha aqui. Aqui tinham duas notas, eu removi uma delas. Estava muito mais forte essa parte, tá? Agora tá certinha. Vamos lá então. Agora a gente... E aqui deve ter também. Só vou acertar esse detalhezinho, porque... Aí. Porque assim, não tava muito mais... Tava muito forte essa... É por isso. Tinha duas notas juntas ali. Isso acabava deixando mais forte que deveria. Pronto. Prontinho. Vamos lá então. Agora mais uma variação de ritmo de rock. Que é a última desse vídeo. A décima já. Então a gente já a partir de agora já tem 10 variações de rock. Tá? Aqui disponíveis pra você. E cada uma delas é legal. Tá aqui ó. Como criar. Você pode pegar qualquer Down, Logic Pro, Pro Tools, FL Studio. E criar Cubase. E todos que você quiser. E criar aí a sua variação do ritmo de rock. Vamos lá. Último ritmo de rock. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar kick e caixa no primeiro. No segundo. Depois. Caixa, kick e caixa, kick. Tá? Então a gente vai... Agora a caixa e o kick vão tocar junto. Então no primeiro. Tá? Isso é legal. Dá um efeito bem legal na bateria. Se você jogar kick e caixa junto. Fica muito forte. Aí. Kick e caixa. Tá? Fica bem forte isso daqui. Você vai ver que legal vai ficar. Daí caixa, kick e caixa, kick. Então a gente vai jogar caixa. Kick e caixa. É isso. Vai ficar bem legal esse daqui. Tá? Então é isso. A gente reparou que o kick agora. Ele vai entrar já fora. Vamos lá. Então vai ficar pá. Pá. Não, não tem uma a mais. Aguenta aí que não é isso que eu queria. Aí. Agora sim. Vai ficar bem legal. Vai ficar assim. Pá. Pá. Tumpá. Tumpá. Pá. Pá. Tumpá. Tumpá. Ó. Pá. Tumpá. 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 rock novos né então eu vou fazer até o seguinte já vou organizando aqui ó então esse é o rock 6 é o ritmo de ritmo de rock 6 e para bateria aqui é o ritmo de rock 7 aqui o ritmo já vou organizando porque assim já temos 10 ritmos de rock aqui despo disponíveis para você ritmo de rock 9 e ritmo de rock 10 todos disponíveis aqui ritmo de rock 10 pronto aqui a gente já tem todos esses ritmos aqui prontinhos para a gente e vamos ouvir então todos né e depois é que eu vou fazer no próximo vídeo vou fazer com chimbau duplicado a gente vai ver os 10 que a gente já fez tudo com chimbau duplicado eu vou duplicar todos os chimbais né chimbau para a gente ter vamos lá ouvir 6 7 ritmo de rock 6 7 8 9 e 10 juntos aqui eu vou deixar de um jeito que fique melhor para todo mundo poder ver ó deixa eu só selecionar todos aí assim vai ficar para você ter uma ideia geral né aqui vou ver no score também eu vou deixar isso disponível no score eu quero deixar que você consiga ver todos ao mesmo tempo que bem vai ficar bem legal deixa eu só tirar um pouquinho de zoom que eu vou deixar bem certinho para você poder ler também né caso você toque bateria você vai ter uma boa fonte aí de informações aí tá deixa eu só ver tá eu só vou acertar esse essa parte aqui porque é daí a gente vai tocar tudo junto eu espero que você goste aí tá é só para gente terminar o vídeo seja muito bem vindo ao canal meu nome é deus todos os dias tem vídeo novo aqui no canal sobre música produção musical eu tô entrando em todos os ritmos agora tá ritmo brasileiro ritmo internacional desde é ritmo blues é blues rock samba pagode axé é funk tudo isso vai ter no canal como você fazer então você quer produzir um funk você vai conseguir quer produzir um rock pesado vai conseguir tudo isso aqui no canal você que é novo clica no botão inscreva-se ativa seu sininho deixe seu like compartilha e tudo isso eu vou disponibilizar também em arquivos caso você queira tocar é treinar bateria vai ter tudo isso que é bastante importante que é difícil achar isso na internet essa que é a ideia trazer coisas importantes para o músico aqui no canal também tá seja muito bem-vindo então vamos lá é porque você ama música então é seu lugar aqui seja bem-vindo é então você que é agora vamos lá então eu vou tocar é o os ritmos finais aqui e a gente se vê no próximo vídeo não espera esquece no vídeo 3 que a gente vai fazer de rock eu vou mostrar os 10 ritmos tudo que o shimbal duplicado você vai ver como vai ter um ganho bem legal então vamos lá vamos ver os 10 os cinco ritmos novos que a gente criou neste vídeo na tela vamos lá e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.